Os BTN's já ligaram e os estifers tão aí Hoje a festa vai ser boa, Porto Alegre o gravata aí Então vai te preparando com aquele vestido lindo Perfume Paco Rabanne e o aparelho no sorriso Chegamos no baile funk, a novinha veio perguntar A festinha tá bombando, é tu quem vai cantar? A novinha sou eu sim, mas espera aí um instante Sabe por quê? A festinha hoje a noite é chupilambi É chupilambi, é chupilambi Se tu gostou do baile funk, então vou ter que te dizer Vai, 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 vai chupar ou vai lamber Vai chupar ou vai lamber, mas ela veio de caô E eu mandei no sapatinho, não quer dar uma lambida Então novinha, engole, 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 engole Engole tudinho, engole, 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 engole Engole tudinho